Música Epa, eba, e galera, sejam todos um, bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez vamos continuar aqui com a nossa saga de Mega Man Só que dessa vez eu tava fazendo um joguinho diferente com o Zero E eu queria mostrar pra vocês um pouco da jogabilidade dele Porque diferente do Mega Man de você selecionar a arma Com o Zero é tudo no controle Você tem que fazer o combo funcionar Então, essa fase é interessante porque você vai estar sempre na motinha E tem algumas tweaks que dá pra você fazer com o coração, essas coisas Tem como você dar um dashzinho básico, como vocês vão ver daqui a pouco E eu tenho que ficar esperto com essas bombas Olha só, o dash ele vai destruindo as bombas Então eu também tenho que tomar cuidado pra não cair Que é a parte mais importante do jogo, é não cair Vocês viram, passou um coração ali atrás Depois, quem não tiver visto É... Dá uma olhada lá depois Olha aí, tá vendo? Não pode dar o dash antes da hora Dessa vez eu vou tentar pegar o coração Acho que vai ser o meu menino de que ele tá E eu queria saber de vocês o que vocês estão achando Os gameplays de Mega Man E eu queria também que já desculpe pra vocês Porque o que tá acontecendo na minha vida é o seguinte Eu tô fazendo minha monografia Além disso, eu tô fazendo um projeto social Ah, droga, eu perdi o coração Eu tô fazendo um projeto social Onde eu tô ensinando pessoas Que nunca ligaram o computador na sua vida A mexer no computador Então assim, galera É um trabalho social que me gera muito tempo Muito tempo mesmo, assim Eu tenho que preparar a aula Eu tenho que preparar a prova pra eles Ainda bem que eu tenho os municores Se vocês tiverem interesse A gente fez um videozinho Não fui eu que editei Foi o Claude, um amigo nosso Quer dizer Um amigo meu, né? Lá do... Como chama? Da minha faculdade Ele que tava me ajudando E... Na verdade, quem fez o... 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 O videozinho foi ele Desculpa se eu tô travando Na hora de falar Porque como essa fase Ela é mais complicadinha Tem que tomar muito cuidado Vai, vaca Sai de fora É, eu acho... Cara, eu vou chegar lá Com a vida muito baixa Ih, é quase... Droga Poxa, galera Sacanagem, bom Só tenho mais uma vida Bom, eu tenho que tomar muito cuidado Eu não sei se vocês viram ali Mas ali tinha um Charger Pack Que é... Pra você poder... Curar a... A vida Que é tipo um recarregador mesmo Cara, eu tenho que tomar muito cuidado Só tenho uma vida E essa vida Eu vou ter que usar Pra poder matar o... O boss Ou seja Eu tenho que chegar lá Com pelo menos uma vida Um pouco encheia Então eu tenho que pular Na medida certa Hum... Não era aqui Ih, é quase que eu pulei errado Sai Agora Boa Peguei Massa demais O problema é que eu tô com uma estica de vida Vamos ver se eu tenho algumas drogas Lascou E o pior que eu nem sei Qual que é a... A... A magia pra poder matar essa vaca Não é essa Essa aqui de fogo também não Ah, agora Tem o pulo duplo, galera Olha só Mas eu também não sei se é Ah Maravilha Tudo que eu precisava E qual que é a outra que eu tenho Eu tenho a de gelo também Que eu acho que bom é essa E tem esse dash Bom, eu vou ter que testar Não vai ter jeito Vai ter que ser na cara Na coragem Na sorte Então Vamos ir Se eu tomei a tensão Eu não tenho mais vida Não tenho mais vida Boa Ah Bom, ele tá falando que não quer mais ter seguido Tudo bem Nem queria te seguir mesmo Ixi, caraca Não é O fogo nem pega Caraca, galerinha Agora Bom, eu vou tentar matar isso em casa Ferrou Não vai dar pra matar Bom, eu tive que ter arma certa pra poder matar ela E eu também vacilei Porque eu não pude deixar ela Porque eu tava estimulando esse bichinho Bom, acho que eu peguei a manha mais ou menos Mas com certeza ela vai mudar o Ó Sai Vai, cadê? Ah, sacanagem Poxa, galera Que maldade, velho Ah, bom Pelo menos Tudo do final Acho que Agora que eu já entendi Mais ou menos A manha dela Dá pra poder fazer melhor Cena que eu não consegui pegar o coração Que eu tinha ali Mas beleza Eu vou ver se eu tenho A menor quantidade de vida possível Morrer Não é ter a menor quantidade De HP possível Pode ter certeza disso Eu tava querendo assentar ela Pra ela não Não ficar me dando dano Assim, ó Pronto Aí ela já para E deixa eu sair Quer dizer Não fica me batendo Pelo menos Uma pena Que esses bichos também Não dão HP, né Tudo bem Poxa, sacanagem Eu devia te dar um dash Sai, sai, sai E aqui É aquela parte Que tem que pular Aqui Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Já que como eu tô com uma vida Eu vou tentar chegar nela Sem perder o HP Aí quando eu chegar nela E eu volto Beleza? Já que eu rio É, agora Já que eu rio mesmo Bom, galera Eu tomei Dano Bastante Assim, quase morri Mas eu cheguei E tinha aquele negócio Que curava o meu HP inteiro Então eu acho que foi uma boa Agora que eu já peguei mais ou menos A manhã dela Eu não tenho arma Pra Pra salvar Mas eu acho que eu saquei mais ou menos a manhã dela Só não deixar ela ficar me saqueando com isso Que ela acabou de acertar E eu vou tentar impedir que ela sumone esses raquinhos Eu acho que chega uma hora que eles chegam assim Ou não Bom, mas é só contar Eu acho que são cinco Já foram três, quatro E ela me pegou do meio Dois Três E ela vai continuar Não Sai Não é Não é É, que nem ele diz ainda não acabou Não Esse aqui acerta em outra direção Hum Eu tenho um pouquinho Short de vida Eu vou usar Vou tentar Eu acho que é Não 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 vai dar Um Duas Duas Não Ah Não 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 Possível Não Também estou vendo muito mole Na minha cabeça Bom Com esse daqui Eu entro Nossa Bem pouquinho De Dois 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 Bom Tudo bem Mas cuidado Eu acho que é uma festa da 160 O que você vai fazer Então Galera Eu estou level 75 No Deus do War Dois Daqui a pouco Conosso a fazer vídeo Para vocês Dois 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 Parou Pula Acertei Boa Devagar Você Passou Vamos lá Você Passou Esse Se for perfeita, o próximo jogo vai ser difícil. São um level mais baixo Pra vocês já verem como é que é E os inscritos que pegarem level 40 Eu vou tá fazendo Vou tá hosteando de graça, tá? Tem que tá level 40, hein, galera Então, vamo aí Eu tenho uma semana pra pegar 40 É tempo suficiente Vamo lá, galera Força Uia Foi com o povo E GG na vaga Vai, Dalek Vai Bom, galera, então é isso aí Esse foi o vídeo dele Pouca sobre se despedindo Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, sugestão Conselho Qualquer coisa Xingar a mãe, não Xingar a mãe não vale Bom, galera, então é isso aí Pouca sobre se despedindo Falou Fui